No vídeo publicado nas redes sociais, a mulher que se diz chamar Sabrina Bittencourt se apresenta como sendo ativista social. Faço parte da força-tarefa, somos muitas, e nós estamos trabalhando sem pausa e com pressa em relação a todos os crimes cometidos pelo João de Deus e toda a sua quadrilha. Ela faz uma denúncia grave. João de Deus estaria envolvido com tráfico internacional de crianças. A gente já descobriu que existe uma rede de tráfico de crianças, tráfico de bebês há mais de 20 anos, feita de forma completamente organizada e com muitos cúmplices. A gente tem recolhido depoimentos, relatos, desde as mães adotivas dessas crianças que foram vendidas entre 20 mil e 50 mil dólares na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Assim que a denúncia veio à tona, os promotores da força-tarefa que investigam João de Deus entraram em contato com a mulher. Ela e uma outra ativista já foram ouvidas pela promotora Patrícia Ottoni. Ela reafirma o que ela disse nos vídeos das redes sociais e traz mais alguns elementos. A ativista teria apresentado provas da denúncia. Algumas provas foram apresentadas, mas eu não posso dar muitas minúcias do depoimento dela até mesmo para não atrapalhar as investigações. A ativista vai ser ouvida mais uma vez pelos promotores. Se a denúncia ficar comprovada, João de Deus vai responder por tráfico internacional de pessoas. Nesse caso, a investigação cabe ao Ministério Público Federal. O Ministério Público prontamente, já na segunda-feira, passou a ouvir eventuais vítimas ou testemunhas a respeito do caso. E havendo a existência de crime de competência da Justiça Federal, como é o caso do tráfico internacional de pessoas, esses relatos serão enviados à Justiça Federal, que é a Justiça Competente. João de Deus continua preso no núcleo de custódia da penitenciária de Aparecida de Goiânia. Ele deve ser ouvido pelos promotores mais uma vez ainda nesta semana. Uma segunda denúncia contra o médium está sendo finalizada. Acredito que rapidamente a polícia irá concluir o inquérito relativo às armas que foram apreendidas e assim que concluído o inquérito e enviado ao Ministério Público, será formalizada a devida denúncia.